Música Bem vindos a 2016, mais um ano juntos na casa da avó restaurante. Carinho, dedicação, para que você tenha uma alimentação saudável e deliciosa, contando a cada dia com um cardápio diferenciado. Além de pratos quentes e frios, você tem a opção de pratos do dia, como a feijoada, as quartas e sábados também, os peixes nas sextas-feiras, massas às quintas-feiras e por aí vai. Aperitivo, sobremesa e cafezinho é cortesia da casa. Tudo isso em um ambiente agradável, ao som de músicas inesquecíveis. A casa da avó restaurante funciona de segunda a sábado, oferecendo a você duas opções para se servir. Sistema self-service por quilo ou sirva-se a gosto, essa durante a semana. Localizado em um local nobre de Guarulhos, você também conta com o conforto do estacionamento na porta do restaurante. Faça do seu almoço um momento de prazer, no dia a dia ou também no fim de semana com a sua família. Aqui você faz aniversário e nessa data tão importante, o almoço é presente da casa. Casa da Avó Restaurante, Avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 112, aqui na Cidade Maia, Guarulhos. Telefone 2441-1818. Curta também no Facebook, Casa da Avó Restaurante Guarulhos. Venha curtir pessoalmente, vale a pena conferir Casa da Avó Restaurante. Marsecada. Marsecada.